Tchau, 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 t Nós estamos andando bem devagar E falando bem devagar Porque estamos fazendo um protesto Salvem as tartarugas As tartarugas são muito importantes na natureza Elas têm o casco duro Bureia! Mas elas são fofas Os homens maltratam muito as tartarugas Vamos nos unir e salvar as Tartarugas! Tartarugas e Atômico! Isso mesmo! Incarne e Caetouro! Não se preocupem, meninas, porque eu, o Jato de Atômico, estou com vocês nesta missão! Ai, que fã! Mas, ô, Jabuti Atômico, como você poderá nos ajudar? Ô, gente, eu vou mostrar a vocês uns amigos meus que fazem um trabalho muito legal! Jabuti e Jabutão, de olho na televisão! As minhas amigas tartarugas estavam desaparecendo rapidamente por causa da pesca, da coleta dos ovos nas praias e da matança das fêmeas. O Projeto Tamar foi criado em 1980 para preservar cinco espécies ameaçadas de extinção. O nome Tamar vem das iniciais das palavras Tartaruga Marinha. Ah, mais outra curiosidade. O Projeto Tamar atua em nove estados brasileiros, em mais de mil quilômetros de praia. Você sabia? O Projeto Tamar é o Jato de Atômico, mas quem é esse pessoal? Ô, gente, eles são os meus companheiros do Projeto Tamar. Projeto Tamar? É, isso mesmo. Eles atuam, como a gente viu, em vários lugares do Brasil e fazem diversos, diversos projetos. Você aí de casa, se quiser saber como pode ajudar também, é só entrar no site www.tamar.org.br Eu posso repetir o endereço? Claro, nunca é demais. Tamar.org.br Que legal! Muito bom, né? Que bom, Jabuti Atômico, que você veio apoiar a nossa causa. É, mas eu ainda não acabei, não. Não? Ainda falta a minha super, hiper, mega blatter, arma secreta. O quê? O rebeque atômico. Bora lá, Jabuti! O caquinho! Sou na caixa! Sou na caixa. As tartarugas são lentas, andam bem devagarinho. Elas têm o casco duro, mas o coração molinho. Merecem nosso cuidado e todo o nosso carinho. Tomem uma atitude, não fiquem no seu lugar. Parado, sem fazer nada, bom mesmo é ajudar. Que tal dar uma forcinha apoiando o Tamar? Tamar, 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 Tamar. Então, pessoal, eu e o Doroté, a gente vai ali entrar no site do Tamar.org.br e daqui a pouquinho a gente volta. Precisou, é só me chamar. Tá bom, obrigada. A gente vai. Até daqui a pouco, pessoal. Até. Vem. É o Jamar, Tamar, 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 Tamar.org.br. Deixa eu ver. Olha, que favorita, a tartaruguinha. Ai, que vontade de aperfeiço. Não aguento. Olha tudo o que eles fazem. Olha, dá para ajudar. Mãe, você quer dar peruco a fossa? Tá lá, Luca. Luca, tem peruco a fossa. Olha, já vou sim.